A Comissão de Educação realizou uma audiência pública sobre o processo seletivo para a contratação de professores admitidos em caráter temporário, os ACT's, que atuam na rede pública estadual de ensino. O debate foi no plenarinho da Assembleia Legislativa. Quem não pôde comparecer de forma presencial teve a opção de participar por videoconferência. Geralmente o processo seletivo para professores ACT's recebe em torno de 40 mil inscritos, mas no ano passado 75 mil profissionais se inscreveram para a seleção realizada em dezembro. O dia de provas foi marcado por reclamações de desorganização e posteriores denúncias encaminhadas ao Ministério Público apontando uma série de irregularidades que estariam comprovadas em vídeos. Na sequência, o processo de escolha das vagas pelos aprovados, que há dois anos deixou de ser presencial para ser online, também apresentou problemas e vários professores acabaram desistindo de dar aulas. O servidor Gabriel Damasco, representante da Secretaria de Estado da Educação, reconheceu que houve erros no processo seletivo. Alegou que foi um ano atípico e, quanto à chamada online para a escolha de vagas, afirmou que o novo sistema foi adotado para facilitar a vida dos professores, que enfrentavam condições desumanas na forma presencial. Ele garantiu que o governo trabalha para aperfeiçoar o novo modelo. É um sistema bastante complexo, então a gente realmente precisa estar monitorando e precisa estar aperfeiçoando, mas é um sistema que veio para ficar, é um sistema que a gente entende que é uma inovação, não faz, na nossa visão, claro, não faz tanto sentido um candidato ter que se deslocar para fazer a chamada, sendo que ele pode fazer virtualmente, de qualquer lugar que ele se encontrar. Muitas vezes ele precisava, candidatos precisavam faltar um dia de trabalho para estar presente na chamada, hoje em dia ele consegue fazer essa intenção no intervalo de uma aula, no intervalo de outro trabalho. Então, é um sistema que a gente entende que veio para melhorar e que, sendo necessário, a gente vai aperfeiçoar e vai melhorar ele. O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, Luiz Carlos Vieira, discordou, pediu a volta da chamada presencial e explicou por que a escolha de vagas na forma online não está funcionando. Ela não tem transparência, os professores também não sabem quais são as escolas, a distância das escolas que se tem. E por que é o algoritmo que faz a escolha. Nós já discutimos com a Secretaria da Educação que não pode ser o maior número de aulas da qual é a opção do professor. Mas sim, a opção que ele fez primeiro, segundo e terceira. Mesmo que o número de aulas seja menor, porque ele já investigou a comunidade escolar, ele já sabe a distância entre as escolas e, nesse sentido, é que garante que aquele professor possa dar continuidade no seu trabalho pedagógico. Professores ACT's de todo o Estado participaram e puderam expor as dificuldades que vem enfrentando. Promotores de Justiça acompanharam tudo e garantiram que o Ministério Público está trabalhando para que o processo seletivo seja aprimorado. A presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, que presidiu o debate, considerou positivo o resultado da audiência. Os participantes decidiram dar continuidade às discussões em um grupo de trabalho, além de encaminhar a ata da audiência para o Ministério Público. Nós estaremos enviando esse documento oficial com as sugestões e também com as denúncias das irregularidades, tanto para a promotoria na vara da moralidade, na 12ª promotoria, assim como também no Centro Operacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Assim como constituído um grupo de trabalho para fazer esse diálogo diretamente com a sede. Nós queremos processos presenciais com um tempo maior ao início do ano letivo, para que justamente não se prejudique o início das aulas e os alunos fiquem sem professor.